Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything I'll have at once? I am one of those melodramatic bulls Oi galera, bem-vindos a São Paulo paraquedismo. Estamos hoje aqui numa segunda-feira, dia 12 de agosto de 2019. Vamos conhecer aqui o Gabriel, a próxima vítima do PG. Está aqui fora. E aí, Gabriel? Tudo bem? Tudo jóia. E aí, fica parado aí, deixa eu mostrar essa roupa maluca que você está vestindo. E aí, vem fazer o que hoje aqui? Vim fazer uma loucura aí, meu. Vim saltar de paraquedas. E aí, garoto? Primeira vez? Primeira vez. Está nervoso? Muito. E aí, de quem foi a ideia? Foi sua mesmo? Na verdade, a ideia foi minha, aquela ali é minha esposa. E aí, tudo bem? Tranquila? Tudo bem. O que a gente não faz pelo amor, né? Pois é. Ele dá a ideia e você vai junto. Ontem foi o aniversário dela, eu comprei esse presente para ela, acabou me incentivando a pular também. É isso aí. Bom, vamos lá, esse casal de doido vai se jogar a mais de 12 mil reais de altura, mais dirigente por hora. Boa, vamos lá. Boa, vamos lá. Boa. 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 Vamo nessa! Bora! 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 Obrigado! Obrigado! Já vai nós! Já vai nós! Bora e mais! E aí? Tudo tranquilo? Beleza! Tudo certo! É isso aí! E a ansiedade? Tá vivo! Segura a ansiedade aí que a gente vai comentar junto aqui aí! Beleza! Vamo dobrar a altura? Bora! Ok! Agora. Jânê ão. E Rêve cases? Aika deふos. Ten. I won't take it for granted So I learn from my mistakes It's beyond my control So I'll let go of whatever happens in this lifetime So I trust in love You have given me peace of mind I feel so alive For the very first time I can't deny you I feel so alive I feel so alive All the very first time And I think I can fly Boa! E aí, conta pra gente Aguentou o vômito até aqui, tá bom Como é que foi? Tudo bom É isso aí, São Paulo paraquedido, galera Deita aí um pouquinho É isso aí, galera Eu sou o P.G. Nós estamos aqui na São Paulo paraquedido Em Boituba Esse aqui é o meu amigo de aventura Nos próximos 30 minutos, né? Deu de presente e vai junto Deu de presente e vou junto Você vê que presente? Você é de fé mesmo, viu? Não abandonou a mulher nem na hora de abrir o presente Você vê? É isso aí Escolher um bom dia 4 km de altura Vamos lá que chegou a nossa hora, né? É isso aí, meu irmão Eu sou o P.G. Em Boituba Em Boituba É isso aí É isso aí Eu sou o P.G. E aí, meu irmão Lá vai nóis, hein? Lá vai nóis É isso aí E aí, meu irmão? Lá que tá passei Tranquilo É lá o estado do voo Eu aproveito o resto do voo Daqui a pouco a gente joga, tá bom? É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Eu posso lever Eu posso te mostrar o que eu quero ver E eu vou te levar E você quer ser meu kullan É isso aí Eu posso te dar Eu posso te mostrar o que você quer ver E eu posso te mostrar o que eu quero ver E eu posso te levar Tchau. 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 Um pouquinho. Depois deitar de costas. Eeeh, Mario. São Paulo para aquele dia, mano. Tchau.